Música Qual seria a melhor opção de presente para as mães? Acho que uma boa bolsa, um bom perfume, para quem gosta, é uma excelente ideia. O dia das mães é a segunda data que mais aquece o comércio varejista no ano. E quando queremos agradar, temos opções para todos os gostos. Sapatos, bolsas, cosméticos. São várias opções, que nós temos maquiagem, que a mãe adora. Vocês pensam que não, mas vem muita mãe se maquiar aqui. E a gente ensina também. Tem perfumaria com cheirinhos gostosos. E para atrair ainda mais o consumidor nessa data, os centros comerciais em Manaus apostam em estratégias, como sorteios e brindes. A gente está sorteando sete pares de iPhone e um carro. Então, a gente sabe que promoção sempre atrai muito cliente, é um período que ele já está disposto a comprar. Nós preparamos várias estratégias para encantar o cliente. Então, desde ações, onde a gente surpreende o cliente com algum presente, alguma experiência diferenciada no mall, assim como com campanhas de comprou-ganhou. As expectativas para este ano são de recuperação na economia. Quem atua no segmento tem notado uma boa melhora no movimento no comércio em comparação com o ano passado. A gente já percebe um aumento no fluxo de pessoas de mais de 30% e, em relação às vendas, deve aumentar em torno de 12%. O consumidor representa isso para a gente ao vir mais para o shopping, ao consumir mais as lojas. Então, estamos bem otimistas. Mas será que tem gente com a intenção de gastar um valor alto em presente nesse ano? Você está pensando em dar algo mais barato para ela? Sim, sim. Algo mais em conta, que ela possa gostar também. É aí que entra a opção de presentes mais em conta. São os produtos personalizados, que podem agradar qualquer mãe. É uma forma de fugir dos presentes mais tradicionais. Vai com a foto da mamãe, com o nome. Você pode dar para a mãe, para a sogra, para a tia. Você pode colocar a mãezona, tiazona, sobrona, avózona. Caixas personalizadas, cestas, álbum de figurinhas. Opções que custam a partir de apenas R$ 6,00. É uma data que mais tem demanda para vocês? Sim, sim. Com certeza. É uma data que mais tem demanda, sim. Inclusive, esses dois últimos anos, devido à crise, a gente tem tentado colocar um preço bem em conta para o cliente, para o filho. Não levar só uma encomenda para a mãe, mas sim levar duas, três. Sapato, bolsa ou personalizado, independente da escolha, são presentes dados com carinho e que revelam a gratidão e amor nesse Dia das Mães. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL